E aí galerinha aqui quem fala é o Kway galera e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal Hoje o vídeo aqui galera a gente tá mais uma vez no servidor do Hypixel e hoje galera a gente vai jogar Um minigame muito legal que é o Survival Games com meus amigos mais mais do que bonitos Está aqui o querido Val, cadê o Val? Opa pera aí, me filma aqui, me filma aqui, eu tô aqui ó, olha aqui Cadê o Val? Eu tô com a skin de corredor aqui ó A gente tá com a skin galera, vocês viram que aí? A skin de corredor aqui, porque a gente tá participando lá no negócio do Outend E eu tô no pique aqui, eu tô no pique, eu vou ganhar A gente vai ganhar, não, não, vai ser o seguinte pessoal Ó, eu também tô aqui com o Nofaxo, e aí Nofaxo? Fala aí galerinha aqui quem fala é o Nofaxo Que beijo, na caruda Nossa, que boda, caruda Ah não galera, ele copiou a nossa intro, não, não, ele não fez isso A minha do Kway é quase igual na verdade Não, não, na verdade você me copiou, desculpa tá, deixa o recalco Meu Deus, eu não acredito que você falou isso Que que é isso? E eu tô aqui também com uma pessoa que tá muito galudez hoje Hoje, ela não pode tá falando, Spock, né Porque já é um pouquinho tired aí na casa dele Mas Spock tá aqui também, ó Spock, vem cá, fala aqui, ó Oi Spock, Oi Spock, tudo bem? Só fala, eu tô galudo, Spock, por favor Só quero isso Eu tô galudo Ah não, cara, se a gente perder com isso, eu vou morrer, galera Mas enquanto a gente vai entrando no lobby, essas coisas, eu vou dar um corte, né galera Porque eu sei que vocês não querem ver isso Então quando tiver começando, a gente volta Dá um Zavolto, Val Zavolto Tchau galera Caraca Beleza galera, começamos aqui E a gente já vai, eu já entramos aqui Ai, deixa eu escolher meu kit rapidamente, pronto Vai, beleza Galera, eu não consegui, peguei essa uma carninha Beleza, vamos Ó, eu tô aqui com o Nofax, vem Nofax, vem, vamos pra cá E eu também, o pessoal que vai perguntar aí Eu tô com a textura Ipec, galera Do Spock, tá Porque ele me forçou Lembrando O Spock, fica Dá pra você não cair aí, velho Nossa Nossa, esse mapa é novo Chegando Aqui, eu vou Onde vai formar Coitada, menina, desculpa Ah, não, ela não morreu É, cuidado aí, cara Nossa, 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 nossa Caraca, caraca Nossa, mãe, meu do céu Nossa, velho Que cagasse de errar Mano, eu quero matar a menina, desculpa Eu tenho machado, eu tenho machado Cara, mata essa menina Não, não vou matar não, mano Que brecha, mano Coitada Mano, galera Não é porque ela é O cara tá aqui, o cara tá aqui Que ele vai matar, o cara tá aqui Que ele vai matar Calma, você é deica, velho É o Chuck Norris É o Chuck Norris Olha aqui, Chuck Norris Não, não, não Não gosto de você Não gosto de você, Chuck Norris A gente vai matar na mãozada, velho Como assim? Como assim? Nossa, velho Batei Morreu Não faz que sempre banar as kills dos outros? É, sempre co-bana aquela kill Não tem essa espada Aqui, ó Eita, periola Que isso, meu deus Olha, tem um cara aqui Que isso, Spock Meu deus Corre, corre, corre Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui Meu pai do céu, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda Aqui, aqui, aqui Boa, 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 boa Nossa, tem um Não tem machado, essas coisas Eu não quero machado, Val Pô Machado é bom Eu não quero Olha, velho Tem um, ó Que que é um, meu deus? Dá pra subir aqui? Não, lá deu Vai, vai, vai Nossa, vai Nossa, vai Nossa, boa Mata, mata Boas flechas Ah, não, mas o cara caiu Aí, moleque Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Ele viu o bonde, ele viu o bonde Ele viu o bonde, agora você correu, né, sua puta Você já morreu Vem aqui, seu puto Nossa, Val, não acredito Nossa, o louco, Val O louco, Val É, você sai com o que é net de candidão, né Deixa eu pegar o kill, deixa eu pegar o kill Deixa eu pegar o kill, deixa eu pegar o kill Ah, peguei, peguei Eu peguei o kill Caraca, os cara rapam o kill, mano Os cara não pega o kill, eles rapam, mano Vem, 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 vem Vamos subir A gente tem que pegar Nossa, caraca, boa A gente tem que ir a bom lugar e a gente ir Bora, bora, bora Vem pra cima, vem Tá galudo, né Tá galudo esse nofax hoje, hein Não tem nada, mas a gente consegue descer por aqui, ó Não sei se vocês estão, mano Fica aí embaixo, ó Caraca, que susto Tá bom Achou o cara, achou o cara Calma, 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 calma Espera a gente, espera a gente Cadê? Ali, 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 ó Bora, bora Tá vendo? Vai, vai, vai Vai, 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 vai Tem dois, tem dois, tem dois Chegando, chegando Nossa, o cara tá galudo O cara tá galudo Agora Vai com flecha Vem lá O cara tem... Ah, não, o cara não tinha ele, não Cadê o outro? Atrás do barco, aqui, ó Olha onde eu tô Cadê tá com flecha, cara É difícil pegar ele Nossa, eu coloquei Eu consegui um ativo, mim Cadê? Consegui um ativo Cadê a volta? Vamos cair, vamos matar outro Opa, consegui flecha Agora sim, eu vou matar ele Nossa, eu tô... Caraca, boa Ponto Peraí, vem Peraí, não, calma, calma, calma Olha Deixa eu pegar calma, cara Olha que baúzinho Cadê ele? Nossa, eu já ia ajudar a flechar no Spock já Cadê, 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 cadê o outro? Cadê o outro? Ele sumiu Tem nove ainda Ele tá no chief, não Ele tá no chief Aqui, 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 menina Aqui, aqui, aqui atrás Morreu Boa Matei Socorro Ai meu Deus Mata o Spock Mata o Spock Cadê o Spock? Aqui na montanha Ó, tem uma mira aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui Seja, vem, vem Tô indo atrás, tô indo atrás Nossa Cadê você, Spock? Tô atrás, tô atrás Mata, mata Ah, mano, eu não acredito que o cara deu um rolé, né? Nossa, mano, eu não acredito, velho Ô, Serão Olha o Val, porra Entrou na frente, porra Nossa, o cara tá com mão de vida Peguei Ó, galera O que matou foi eu? Boa Foi Spock Foi Spock, beleza Ó, galera Como sobrou cinco pessoas e o último nem quer vir A gente vai ter que tirar o team deathmatch agora, galera Vem cá, vem cá Vocês querem esperar? Não, não, ah, galera, então a gente vai ficar esperando quando der Faltando um pouco de minuto pra começar o deathmatch, a gente volta, galera Fui Bom, galera, a gente voltou aqui A gente encontrou o cara antes do deathmatch E agora a gente vai ter que matar ele A gente vai ter que matar Vem, 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 vem Mano, eu não acredito que o cara foi homem suficiente pra vir aqui pegar Caraca Nossa Vai Spock Mata, mata Nossa, eu tava perdidaço Pera aí E aí, seu cocô Ah, oito de vida Calma Corre, corre Pulou, pulou na água Pulou na água, pulou na água, morreu Pulou na água, mano Não, eu só vou ficar aqui em cima acertando a flechada, né, galera Acerta a flechada nele, vai, Nofax Ai, Nofax Boa Nossa, boa Boa Boa, Nofax Boa Ô, mano Nofax Tá matando, hein, velho Eu sou matador O cara Eu vou te matar O cara Tá galudo, galera O Nofax Tá galudo Beleza, galera Agora a gente tá Não, não Acho que a gente Nem vamos esperar o deathmatch Cada um fica numa ponta aqui Bom, galera A gente voltou aqui Vocês viram que a gente Cada um já tá numa ponta O Spock se escondeu ali E agora a gente vai começar O nosso deathmatch, galera Só pode sair um vencedor daqui Eu quero falar que eu adoro vocês Mas de qualquer jeito Eu vou ter que matar vocês Eu amo vocês Cala a boca, Val Que eu quero te matar primeiro Não, mentira Ah, não Ah, não Beleza, galera Eu tô aqui Vale tudo, né, galera É, vale tudo Então quando eu falar já Já começa a se bater, pessoal Então, vamos lá Boa sorte a todos Um grande dia no próximo do Cauê E 3 2 1 E Pode começar, galera Deixa eu tomar aqui Vai, vai Ai, cai Eu vou pegar o Spock, né Eu falei que Cadê Cadê o Val Ai, meu Deus Eu largou tudo Caralho Vem, vem Volta Meu Deus Ai, caralho Volta o Val Volta Volta Oh, Nofax O Foco Nofax O Foco Nofax O Foco Nofax O Foco Nofax Mata o Nofax Ele tá com pouca vida Ah Agora Mata o Spock Agora só eu e o Spock, galera X1 X1 Peraí, peraí, peraí Spock Peraí Peraí Vai, eu vou deixar Ser digno Você tá com 7 de vida Mas se o Deathmatch Eu e o Spock Eu sabia que ia ser isso Beleza, então agora vocês pausem o vídeo agora E fala quem vai ganhar Eu ou o Spock Vocês decidem, galera Coloca Vocês não pegaram a minha espada encantada, seus lerdo Sério? Aham, minha espada encantada com o Sharp, né? Você tá me zoando Vai Começou, vai Vai, vai, vai Vem, Spock Ai, caralho Nossa, nossa, nossa Vou ganhar Vou ganhar Ai Não Vem Vai, vai Vem, Spock 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 Bom, galera Então foi o vídeo de hoje Daí eu ganhei, né? Logicamente Eu tô, mano, galera Eu ganhei Você tá galudo, mano Porque o Spock fez assim, galera A gente combinou antes, lógico, né? Eu dei um dinheiro pro Paypal, né? Pro Spock, né? Falando que eu sabia que ia sobrar só eu e ele Na verdade, né? Então eu mandei um dinheiro pra ele E falei, não, Spock Eu tenho que ganhar de você Então foi bem assim que rolou Entendeu, galera? Então é tudo com... Mentira, galera Mas é isso que Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa eu mostrar a minha cara bonita aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esqueça da sua avaliação Que é muito importante Ajuda pra caramba E também eu gosto bastante, né? Que é bem legal E outra coisa que eu quero falar pra vocês É que se vocês quiserem conhecer O canal do Spock Do mano... Do mano Nofaxo E do mano Val Tá na descrição aí Então é só vocês clicarem E verem o canal mais bonito Do YouTube Que é de todos Então vejam aí Que são canais que eu recomendo bastante É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dá um tchau aí, pessoal Falou 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 Felicita Obrigado.